Tem o vídeo do Alvinho aí pra colocar? Porque é o seguinte... Eu peguei na cena. Quando você bateu o recorde, o nosso grande velho Alvinho, o Alvus Dumbledore... Ele ficou puto, tá? Ele ficou puto, e ele quis bater o recorde do Maciel. Exatamente. E ele tentou. Pena que ele tem 40 anos. E tá aí o resultado. Cara, o Alvinho é muito foda, gente. Tudo respeito. Cadê? Ele caiu no meio do evento, mano. De novo, de novo, de novo. Mas como é que ele vem? Toma, toma, toma. Ele cai de cara no chão, moleque. Volta pro momento da queda aí, diretor. Sem gração, sem gração. Só pro momento da queda. Caralho, meu Deus. E o melhor é o seguinte... Cavando o Mercado Livre, chegando, e ele desaparecendo da imagem. É muito foda. Pô, que bonito. Olha só, faz uma vez. Faz uma vez. Vou humilhar completamente seus amigos, né? A mão chegando, batendo a zinha. A mão batendo a zinha e o Alvinho... Que aí eu vou morrer, ó. Pô, isso foi absurdo, mano. Ah, bom demais, cara. E a reserva do Maciel ao fundo? Mas eu não consigo parar de rir. Gente, impossível, gente. Bom demais.